Barba, cabelo e bigode Fonte Nova, o Galo tenta operar o milagre de vencer o Bahia por uma diferença absurda de gols Pra manter o sonho de título vivo Já o tricolor baiano joga suas últimas fichas pra tentar evitar o rebaixamento Promessa de jogo duro em Peruba É, com certeza, jogo difícil, mas o Atlético poderá explorar bem as suas características Se o Bahia cismar de agredir o Atlético, né? Se for pra cima, vai levar os contra-ataques Porque é o jeito que o Atlético sabe jogar E eu acho que o Bahia não tem outra alternativa Se não buscar o gol desde o início E isso pode até favorecer o Atlético Mas, de qualquer maneira, sem usar arte, né? Vamos ver como o Filipão vai escalar o meio de campo É jogo difícil, mas é jogo também para o Atlético confirmar a sua classificação Diretamente para a Copa Libertadores Tá vendo a matéria hoje aí? Vem de público do Bahia de quase 37 mil pagantes por jogo, né, Rafa? Bahia botou torcedor pra caramba no estádio esse ano, viu, Lélio Gustavo? Tem seiscentos e sessenta e cinco mil torcedores Mas o Nordeste sempre tem público, né? Tem, mas assim... Tem muito público, Fortaleza Forte, público fiel, Ceará Ceará Até o Santa Cruz na Draga mesmo Sempre esgotam os estádios Ô, Lélio, qual que é a conversa do Filipão no vestiário? Você acha que é pra ir, pra entrar, pra tentar uma goleada? Ou é tipo assim, ah, gente, vamos só ganhar aí e já fizemos o nosso papel? Eu acho que é só pra ganhar E é o objetivo do Atlético, muito claro, né, de buscar a vaga no G4 Domingo, após o jogo do Fluminense, ele e Palmeiras, acabou qualquer esperança A verdade é essa Ah, mas eu não sei, não será? Ah, o Totonha, na moral Não, eu sei da utopia, da dificuldade Pode até o Cruzeiro ganhar, mas o normal é o Palmeiras ganhar do Cruzeiro aqui hoje Claro, claro, também acho É normal, ó Também acho, eu tô falando o seguinte, pô Você é um campeonato, você tá lá disputando, jogando Por que você tá com olhos marejados? Você tá com olhos marejados Não, porque eu... É, a minha boca aqui É, essa aqui, tá? Mas o... Você tá lá jogando bola Se o seu time ganhar de 8x0, você pode ser campeão Vai com o outro, um azar danado, o Cruzeiro ganha de 1x0 no Palmeiras Aí deu bom Aí você foi e abriu mão Ou então o Cruzeiro ganha de 2x0, o Atlético seria ganhado de quanto? De 6x7, né? Eu sei, eu sei da dificuldade, mas eu tenho que fazer pelo menos o meu papel, né? Eu acho que o Atlético vai dar uma molhada no Bahia hoje Agora, o que pode acontecer é o seguinte, né? Parte muito pra cima nessa ansiedade de fazer os gols e no contra-ataque o Bahia vai e busca a classificação Gordo, você que já sabe que o Galão dificilmente vai ser campeão E o Bahia precisa vencer Vai torcer pra quem esse coraçãozinho seu... Clube Atlético Mineiro Pra dar lenhada mesmo Pra dar lenhada não Não quer salvar o seu time lá, não? Não, meu filho Ele teve a chance 37 rodada pra trás Já falei aqui, meu irmão Já viu Vitória na Série A e vocês lá na Série B É, amigão, ano que vem o elevador, o elevador ele não sobe e desce Não é igual a Guai? O que vem é o contrário, o Bahia é só a vitória desse Ou você acha que um time com o Léo Gamalho na Série A vai dar bom Você acha que o Osvaldo com 38 anos O Vitória vai se manter na Série A Ah, bom é o Ademir, fumacinho Esse é bom também, bom pra ir embora do Brasil Ó, o Ademir E o pau quebrou lá, hein, bicho Fiz, vocês viram o CT? Os caras foram pra cima do... Ameaçados de morte, né? Confusão no aeroporto e no desembarque Isso porque o Bahia chegou tarde da noite A polícia dando tido de bala de borracha O povo chegando em Salvador Férias na Bahia, ó que coisa maravilhosa E você, o torcedor baiano? Qual que é a expectativa aí pra esse jogo? Pô, véi, me deixe quieto aqui, meu irmão Quase feia da desgraça desse time, véi Desculpa aí, galera aí de Minas Gerais, véi Sei que vocês não gostam dessa palavra, mas porra, véi O Bahia, o Bahia, ele quer ferrar com a vida do torcedor, pai Esses caras não merecem a torcida que tem, não, meu irmão Na moral, véi Já fez algum trabalho aí pra eles? Diego não tá adiantando de boa nenhuma, véi Rapaz, se adiantasse, campeonato baiano não tinha campeão, véi Era empate todo ano, era o macumbeiro da Catuense Pro pai de santo do Galícia Pô, véi, isso aí não adianta mais não, meu irmão A sua macumba é com vape ao invés de charuto? Não, tem que ser original, porque esse não dá bizil, né, pai Você sabe, esse negócio, o povo fica brincando Ah, o frango tá caro, tem que ser com caldo de frango, caldo de galinha Não dá, não Isso é tradicional E a Bahia, tradicionalmente, é uma grande produtora de charutos É verdade, Léo Gustavo Lá do sul do estado, né, véi Lá de Léus ali É verdade Mas não tô me apegando a mais nada, não, viu, véi Eu quero é me jogar no mar e deixar as ondas me levar Oh, tô entregue, véi Tô entregue É, mas existe uma chance aí, existe uma chance Oh, é Alfredo, né, véi Isso Na moral, viu, bem Assim, se o Atlético, o Atlético do Bahia empatar e o Santos se lascar Quer dizer, o Vasco se lascar Ah, dá pro Bahia ficar, tá ligado? É Ai, sério mesmo, meu irmão Esse time aí, viu Você olha pra aquela miséria daquele Everaldo vestindo a camisa 9 Por que que vocês não contrataram o Gilberto, véi? Ó o Gilberto encostado em Belo Horizonte fazendo pole 1 no Cruzeiro, véi Aí vai botar Everaldo Esse cara jogou aonde, pô, chapéu com esse? Futebol japonês, pô, jibagou dando sopa aí E vocês não contratam Outra coisa, esse Ademir aí, viu, Lélio e Gustavo Refugio da pô, véi Caramba, pô, esse aí nasceu com a bunda virada pra lua Cataram ele lá no tom bem Jogaram pro Amélio Olha que tem a manha, né, véi? Eu tô triste, véi Eu tô triste, véi Na moral, eu tô triste Ai, ai Essas boca de afofu É o Bahia porreta Na moral, véi Boca de afofu